Dona Florinda Professor Girafales Que milagre o senhor por aqui Vem lhe trazer este humilde presentinho Ai, Professor Girafales É realmente lindo Bem, hoje ainda não escovei os dentes Eu estava falando do buquê de flores Ah, sim, também é bonito Eu queria lhe dizer que Aqui pertinho há um restaurante Sim? Sim Não gostaria de ir lá tomar uma xícara de café Será que eu não vou incomodar? Não, 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 de maneira nenhuma, vamos lá Depois do senhor Ai, meu Deus Obrigado A Inscreva-se Era muito bom Olá, meu Deus